Olá pessoal, eu sou o Tiago Couto e como criador de abelhas, eu tenho algumas caixas de abelhas sem ferrão, eu resolvi falar um pouco aqui sobre a importância delas. Não vou especificar, não vou diferenciar entre abelhas com ferrão ou sem ferrão, vou falar de forma mais geral, mas resolvi falar sobre a importância que as abelhas têm no nosso dia a dia. Por que nós devemos nos importar com as abelhas? Para a gente falar sobre a importância das abelhas, a gente precisa primeiro saber o que é polinização. Polinização é uma forma de reprodução que as plantas que têm flores possuem, como elas se reproduzem. Então uma abelha, ela vai atrás do néctar em uma flor e quando ela encosta na flor, quando ela fica em cima da flor para pegar aquele néctar, os pólenes se fixam nos pelos dela. E aí quando ela vai daquela flor para outra, e aí pode ser uma na flor da mesma planta ou uma flor de uma outra planta, quando acontece isso de ser uma flor de uma outra planta, a gente chama de polinização cruzada. E no caso se for uma polinização na mesma planta, a gente chama de autopolinização, porque é a mesma planta se polinizando, se fecundando. Então a abelha, ela leva esse pólen para uma outra flor e aquele pólen fecunda aquela flor. Aí pode dar origem a uma outra semente ou fruto né, e esse fruto ou semente vai dar origem de uma outra planta, então a polinização é essencial para espécies de planta né, porque elas ajudam na reprodução né, elas se reproduzem dessa forma. Ela produz alimentos para os humanos e animais, ou seja, a polinização ajuda na agricultura a polinizar as plantas para aumentar a produção daquela plantação né, de um determinado cultivo. e ela também influencia na qualidade e na quantidade da produção né, então tem plantações que elas podem ocorrer, as plantas se reproduzem sem ter um polinizador, mas quando tem polinizador a produção aumenta, a porcentagem de vegetação que vai aparecer colhida aumenta e também aumenta na qualidade da produção né, os morangos quanto mais polinizados eles forem, menos defeituosos os frutos vão ser. Então aqui a gente pode ver uma abelha numa flor, a gente vê claramente a quantidade de pólen que fica preso nos pelos da abelha, e aí ela vai para a outra flor e esses pólen e esses pólens fecundam a outra flor né, os pólen da flor macho fecundam a flor fênia. A maioria das espécies de planta necessita de animais para a sua polinização, não só abelhas, mas aves, mamíferos, outros insetos que não sejam abelha, sendo aí então muito importantes para, não só na agricultura, mas como também na preservação das matas, das florestas. Calcula-se que cerca de 73% das espécies vegetais que são cultivadas no mundo todo, sejam polinizadas por alguma espécie de abelha, mais uma vez ajudando na produção de alimentos. E cerca de 75% das culturas e 80% das espécies de plantas com flores são polinizadas por algum animal, sendo que as abelhas são as principais polinizadoras. As abelhas são as principais polinizadoras também aqui no Brasil, nas plantações, na agricultura. tem alguns trabalhos, um trabalho que diz que 75 culturas, 75 plantações foram analisadas no Brasil e eles viram, eles observaram que são 250 espécies, aproximadamente, que polinizam essas 75 culturas, essas 75 plantações. Só que desses polinizadores, 87% são abelhas. E, por exemplo, dependendo do que for plantado, como eu disse, a plantação pode se reproduzir, pode crescer, sem polinizadores, grande parte delas, mas quando você tem polinizadores agindo, a produção aumenta, a porcentagem do que vai ser colhido aumenta. Só que em algumas plantações, até 90% pode se perder da produção, sem os polinizadores. Então, daí você vê a importância que os polinizadores, e assim como as abelhas são a maioria dos polinizadores, têm na agricultura. Sem abelhas, a produção de alimentos diminui e isso certamente vai impactar a gente, os consumidores finais, vai aumentar o preço dos alimentos e a quantidade do que vai poder ser oferecido nos mercados e a variedade também. Outras coisas que as abelhas produzem é o mel, mel comercializado, própolis, que serve para fazer medicamentos, cera, enfim, uma variedade de coisas que também vão acabar sendo perdidas caso a população de abelhas diminua muito. E é o que tem acontecido. Com o uso de agrotóxicos, milhões de abelhas estão sendo mortas todo ano. E além disso, o agrotóxicos também pode contaminar o mel. Sendo assim, a conservação das abelhas é essencial para a produção e quantidade de alimentos que são produzidos. Então, por isso, quanto mais abelhas tiverem, melhor. Então, era isso que eu queria falar, pessoal, a importância das abelhas, um pouquinho sobre isso, a importância que ela tem na agricultura. Espero que vocês tenham gostado e obrigado por assistir e até a próxima.